Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar sobre a justiça de transição. Em diferentes períodos de sua história, o Brasil viveu sob governos autoritários. O último deles foi a ditadura civil-militar, que durou 21 anos. A redemocratização não conseguiu, no entanto, apagar boa parte desse triste legado. Para se reconciliar com o passado, preparar o futuro e consolidar sua democracia, o país deu início à implementação da chamada Justiça de Transição, seguindo exemplos de nações que também foram governadas por ditaduras. É por meio dela que se busca a responsabilização dos agentes que cometeram crimes, a reparação das vítimas e a garantia do direito à memória e à verdade. Iniciativas necessárias para assegurar a não repetição das graves violações ocorridas no passado. Para debater o processo de implantação da Justiça de Transição no país, convidamos a Subprocuradora-Geral da República, Luísa Fries Reising, o professor de História da UNB, José Otávio Nogueira, e a advogada, Camila Gomes. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Professor, é possível estabelecer um marco temporal, um período histórico exato, no qual se pode dizer que foi o início da Justiça de Transição no Brasil? Para falar desse período de Justiça de Transição, talvez seja interessante definir o tempo que durou, como a gente constrói os marcos do regime ditatorial brasileiro. A gente sabe que ele começou, o nosso último regime civil militar, em 1964. Mas quando ele terminou, quando ele teria terminado, é um objeto de discussão. Então, a gente que fala de 79, por conta da lei de energia, por conta dos atos institucionais que estão sendo suspensos, a gente que fala das eleições diretas para governadores, em 1982, a gente que fala na Constituição de 88, como sendo um marco importante, a aqueles que falam que a gente tem que esperar a primeira eleição direta para presidente da República, e aqueles que falam que a gente ainda não saiu deste regime civil militar, ou então que as permanências deles ainda são fortes. É importante falar em civil militar, porque durante muitos anos nós falamos em ditadura militar. E eu acho que quando a gente fala de justiça de transição, nós temos que falar dos outros dois, que é os substantivos que vêm depois, direito, memória e verdade. E a memória e a verdade estão em dizer exatamente quem apoiou a ditadura. Eu acho que hoje existem vários trabalhos no sentido de dizer que havia empresas, a primeira parte da sociedade apoiava a ditadura, a parte da sociedade civil apoiava a ditadura, mas havia também grupos empresariais que apoiavam a ditadura e financiavam a parte, os atos de repressão da ditadura. Então, eu acho que falar de ditadura, de regime ditatorial e ditadura civil militar, eu acho que foi importante o professor falar isso e eu acho que é importante. O senhor tocou num aspecto que diz respeito ao advento da lei de anistia. Eu queria saber aqui da procuradora se ela concorda com essa crítica comum que é feita por estudiosos, sobretudo pessoal ligado aos direitos humanos, de que, de fato, a lei de anistia não foi fruto de um pacto, de um grande pacto nacional. Ela foi, na verdade, uma autoanistia, uma autoanistia imposta por um governo, que era um governo ilegítimo. Qual a visão que a senhora tem da lei de anistia? Eu acho que a anistia era entendida naquele momento, eu era adolescente, com a volta, o que era anistia? Eu acho que as pessoas não entendiam aquilo como um pacto, eu acho que as pessoas entendiam aquilo como a volta dos exilados. Porque a grande imagem que a gente tem naquele momento, a imagem televisiva e a imagem de quem é adolescente que não está ainda envolto, estudando aqueles processos, é a questão da volta dos exilados. Então, haviam pessoas que haviam sido expulsas do seu país, que foram para outros países para não serem presos e mortos, então a volta dos exilados. Isso é um aspecto importante. A anistia no Brasil foi, no início, uma campanha das vítimas, dos familiares. Partiu da sociedade civil, né? Partiu da sociedade civil, ela foi apropriada pelos militares por várias razões. Uma pela impunidade, lógico, mas outra por uma questão de conjuntura política. Por quê? A volta dos exilados ia permitir uma fragmentação do cenário político, que ia retirar a vida política do bipartidarismo, porque eles vinham sofrendo derrotas constantes já desde as eleições anteriores para o MDB. Então, eles fragmentaram o setor progressista, eu vou chamar a esquerda ali, e permitiu a eles construir essa solução, que é um pacto disso, que é uma... ninguém entende que é essa chapa Tancredo Neves e José Sarney, naquele momento que é a expressão, a chapa das eleições indiretas, além do trauma que foi a derrota das campanhas da direta. Se foi um pacto ou não foi um pacto, aí nós vamos ver depois. Eu acho que a anistia representou especialmente uma anistia para os crimes, não para aqueles que praticaram crimes de perseguição enquanto agentes do Estado, e sim aqueles que tinham resistido à ditadura, eventualmente praticando crimes. Agora, eu também gosto de dizer sempre, que alguns hoje em dia... Mas aqueles que... mas os terroristas, os guerrilheiros não responderam ao processo. Não é verdade. Não é verdade. Eles responderam a crimes quem foi... Ah, bom, quem teve a sorte de ser processado, né? Quem teve a sorte, porque tiveram os que foram mortos, né? Vários morreiros foram assassinados. Não teve devido processo legal. Continuaram presos até... Exatamente. Então, eles foram processados, eles foram processados, responderam a processos. E por que responderam a processos, nós pudemos ter o Brasil Nunca Mais. Porque quando a gente fala que um dos... E também esse momento depois da ditadura é muito... Eram os depoimentos de quem tinha vivido a ditadura por vários aspectos. O Brasil Nunca Mais. O que era o Brasil Nunca Mais? O Brasil Nunca Mais era baseado em processos. Pessoas foram presas, pessoas foram condenadas, cumpriram penas. Então, não é verdade, né? Então, a anistia vinha muito em relação a isso, porque se admitia que o Estado, que aqueles crimes, alguns daqueles crimes tinham fundamento político de resistência. Mas essa é uma outra discussão. Tem que se discutir 79, tem que se discutir a lei de anistia, o que ela representou, a importância dela para esse processo de transição. E se a gente pode dizer se ela é um mecanismo que favorece que lado isso. Acho que a gente tem que discutir isso claramente. Mas a gente tem que falar também... Você vai ter a gente só uma... A primeira lei diretamente ligada à justiça de transição, a lei de 1995. Eu nunca sei os números, tá? Eu peço a ajuda de vocês. Mas é conhecida como as leis dos desaparecidos, que vai implicar na criação da comissão de mortes e desaparecidos políticos. É um primeiro esforço. Isso é governo Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. Depois, esse é um segundo momento. Eu diria que é 2000, 2001, com a lei de anistia... A lei de anistia, não. A lei que criou a comissão de anistia, que é uma outra coisa, e que iniciar todo um trabalho de reparação financeira, a dimensão da reparação dentro da justiça de transição, mas não só financeira. Isso é importante. Há todo um debate. No primeiro momento, ela teve um perfil mais de reparação econômica. Depois, isso vai mudando. E é uma grande preocupação que ela também venha a ocupar os passos relativos a uma reparação simbólica daqueles que foram atingidos por esses crimes. E, por fim, a criação da Comissão Nacional da Verdade, né? Em 2010. Em 2010. Mas, antes disso, a gente tem que ver o que levou a esse movimento, no final dessa primeira década do século XXI no Brasil, a que essas questões aparecessem para a discussão na cena pública brasileira, e resultou na criação da Comissão Nacional da Verdade. E houve uma outra vertente, que eu sempre quero deixar destacado, é que, com o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, e também com algumas investigações nossas, se verificou também o impacto da ditadura nos povos indígenas. Esse é um aspecto histórico de memória e verdade que não se falava muito. E há até documentários ainda da década de 60 que surgiram, né? Mas, hoje em dia, nós temos muitos trabalhos feitos desse impacto nas comunidades indígenas. Isso é fundamental. Nós vamos continuar tratando sobre esse assunto no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a implementação da justiça de transição no Brasil. Doutora Camila, o Supremo, alguns anos atrás, julgou uma ação da OAB que questionava a constitucionalidade da lei de anistia. Você acompanhou esse julgamento. Qual a avaliação que você tem da posição do Supremo, que acabou naturalmente sendo contrária àquilo que a ordem queria, que era que fosse declarada a inconstitucionalidade da lei? Eu acho que a decisão do Supremo Tribunal faz uma leitura do que foi aquele momento histórico que não dá conta da sua complexidade. E deixa de fazer diversas análises de vários elementos que são importantes de serem considerados depois da promulgação daquela lei de 79. Muita coisa aconteceu depois de 79 e muita coisa aconteceu em 79 também. Acho que, do ponto de vista jurídico, uma questão que merece ser apontada é qual a capacidade que uma sociedade massacrada por 15 anos de repressão tem de se considerar que aquilo poderia ter sido um pacto, naquilo que nós entendemos juridicamente que pode ser um pacto, de vontade que envolva a população. Na verdade, o que aconteceu, e o professor Otávio colocou isso no primeiro bloco, que a transição brasileira foi controlada. Se foi um pacto, foi um pacto entre as elites. E a população não fez parte disso. O que se reivindicava, também a subprocuradora colocou, era o retorno das pessoas que estavam exiladas, era que as pessoas pudessem sair da prisão. Ao mesmo tempo, o Congresso que discutiu essa lei era um Congresso com senadores biônicos, sem autonomia política, sem liberdade política. Então, sob esse ponto de vista daquele momento histórico, há vários questionamentos sobre a validade, que juridicamente são importantes de serem feitos, sobre a validade daquele pacto. E também, do ponto de vista jurídico, muita coisa aconteceu depois de 79. E o Brasil, o Supremo Tribunal, quando dá a decisão na DPF 153, ignora a contribuição que várias sociedades tiveram nesses mesmos processos de transição política, de se pensar como nós podemos fazer para caminhar rumo à democracia. E o principal ponto que é ignorado pelo Supremo é o fato de que, e aí os tratados internacionais, os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, são unânimes ao dizer que a impunidade não é um caminho para se combater violações e para se democratizar uma sociedade. A OAB interpôs embargos a essa decisão do Supremo. Esses embargos ainda não foram julgados. Vocês acham que o Supremo pode modificar o entendimento preliminar em razão do fato de estar com uma nova composição? Eu não lutro esperanças. Eu acho que o Supremo, aí avançando um pouco em outras decisões do Supremo, aí já na questão do cumprimento da decisão da Corte Interamericana, que eu acho que é importante dizer que nós aderimos à Corte Interamericana espontaneamente. Primeiro o Brasil aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica, depois da redemocratização. Aí depois aderiu à Corte, porque podia aderir. E nós temos um problema que é o cumprimento, quer dizer, como o Supremo entende o cumprimento das decisões da Corte Interamericana. Então, quando nós falamos em responsabilidade penal de autores de delitos cometidos durante o período do regime ditatorial, nós enfrentamos a questão da anistia, que esse é um ponto, mas enfrentamos também a questão da prescrição penal mesmo. E aí, porque, como o professor falou, demoramos muito a propor essas ações por vários fatores, ou porque estávamos com a Constituição, ou porque aderimos ao pacto e à Corte mais tarde. E aí só começamos a fazer investigações mesmo ali na década de 2000, no início do século XXI. Mas é importante também dizer que o MP paulista tentou recomeçar a investigação no caso do Vladimir Herzog, e isso foi impedido inicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça, que acabava de ser constituído ali em 89 e 90, justamente com a tese da anistia. E esse é um caso pendente lá de decisão. Esse está hoje tramitado na Corte. Então tem a questão da prescrição. E o Supremo não aceitou a imprescritibilidade. Então, é um acordo, o ministro Fachin, numa extradição, o ministro Fachin é um relator, tem um belíssimo acordo dizendo que os crimes contra os direitos humanos praticados durante o período do regime ditatorial são imprescritíveis, mas o ministro Zavascki puxa o voto divergente e vencedor, dizendo que não, que nós aplicaríamos o estatuto da prescrição. Então, daria para salvar os crimes de desaparecimentos forçados, de sequestro onde o corpo não reapareceu, isso é uma construção jurídica. Mas aí o ministro Zavascki faleceu e esse acordo também depende de publicação, depende da ministra Carmen Lúcia mandar publicar, e também, certamente, teremos embargos de declaração, provavelmente, do Ministério Público Federal. Professor, em que medida esse entendimento que hoje prevalece no Supremo atravanca ou não atravanca a evolução do processo de justiça de transição no Brasil? Então, há uma dimensão, saindo um pouco só do debate mais jurídico, mas que está por trás da lei de anistia também, é essa ideia de que ela é uma espécie de esquecimento, é um bloqueio da memória. Você, não só ali você está garantindo a impunidade, permitindo impunidade aos agentes do Estado que cometeram crimes, mas ela está impedindo que parte do passado volte. Isso, para mim, teve um efeito extremamente perverso, que é a ideia de que a gente pode construir conciliação sem verdade, que a gente pode construir uma vida democrática sem conflito. Por outro lado, eu acho que é muito importante que a nossa sociedade tenha conhecimento da memória oral do que era a ditadura. Ah, não, minha família nunca sofreu a ditadura. Para com seu avô ou com seu pai, se ele for mais velho, seus avós, seus pais, e pergunte o que você sentia nos anos 60 e 70. Todos dirão, sentia medo. É o aspecto ligado à memória do que falava o professor José Otávio. Nós vamos continuar a falar um pouco sobre a constitucionalidade da lei de anistia no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, falamos sobre o estado atual da justiça de transição no Brasil. Doutora Camila, a gente sabe que justiça de transição pressupõe medidas no campo judicial e fora dele também. A senhora acha que o judiciário brasileiro tem sido um aliado nesse processo transicional ou ele tem falhado na sua atuação? E essa pergunta eu falo pensando no passado e também no presente. Essa é uma pergunta muito importante. É uma chave de explicação para a gente compreender o processo de transição político brasileiro. Acho que o estudo expoente nesse estudo é o Antônio Pereira, que afirma, ele faz um estudo comparativo entre o Brasil, a Argentina e o Chile e ele indica como um elemento essencial para se entender, tanto o período ditatorial quanto as transições políticas, a relação entre o sistema judicial e a elite política. Quanto maior a relação entre essas duas elites, a judicial e a militar, mais difícil, menos autonomia as instituições democráticas e o sistema judicial têm na democracia, menos autonomia para executar as medidas de transição. E aí eu acho que o Antônio Pereira faz um bingo quando faz esse estudo, é de mostrar que o mesmo sistema de justiça que aplicava a legalidade autoritária é o mesmo sistema de justiça que tem que aplicar a Constituição Federal de 88. O último ministro que foi indicado, salvo engano, pela ditadura, salvo engano, saiu em 2012. Então nós tivemos uma permanência desse sistema, tanto de segurança e de justiça, que são os grandes nós do Estado brasileiro em termos de proteção dos direitos humanos. É onde estão as violações, é dentro do sistema de justiça, que tem um déficit democrático enorme, e dentro do sistema de segurança, pelos índices de violência policial exorbitantes que nós temos. Hoje, quais são as consequências da impunidade? É uma naturalização de atos de violência, por exemplo, do aparato policial estatal. Eu acho que isso... É uma consequência direta. Isso eu acho que é uma consequência. Não é que a ditadura de 64, vou me permitir fazer o marco em 84, usando 64, 84. Não é que a ditadura Vargas, por exemplo, tinha também uma violência muito grande, a tortura, sabemos disso, Filinto Miller, devolução de pessoas para a Europa que morreram nos campos de concentração, sabemos de tudo isso. Mas esse outro momento é uma naturalização. Por quê? Porque para além do aparato do Exército e de outras forças militares, forças armadas, houve a utilização do aparato das polícias civis. E você, por exemplo, profissionais, um profissional que estava na década de 70 e foi formado nesse aparato, esse profissional, ele se aposenta em 2000, em 2010 e ele forma pessoas nessa mesma linha. Então, nós podemos acabar, dizer que acabou em 84, mas nós acabarmos com essa memória repressiva e autoritária demora bem os outros 50 anos. Não precisamos falar de Brasil sobre isso, basta ver o que até hoje são as consequências da Segunda Guerra Mundial. Falamos todos os dias em Segunda Guerra Mundial. Na Argentina, por exemplo, em que a violência e a repressão política se deu essencialmente fora do sistema de justiça, o poder judiciário na democracia estava menos implicado e teve mais condições de executar, de avançar na política de justiça de transição. Acho que esse é um elemento bastante importante para explicar para a gente por que a nossa ditadura teve menos mortes, menos desaparecimentos. na Argentina são o que? 20 mil, 30 mil? 30 mil. 30 mil. E nós tivemos menores índices de violência letal, mas ao mesmo tempo nós somos desses três países o que mais tem dificuldade e o que menos avançou no processo de transição política. A gente sabe que o processo de justiça de transição tem características. Quando a gente fala em justiça de transição, a gente está falando de reparação de vítimas, busca pela verdade e construção da memória e reforma das instituições de Estado para evitar no futuro e no presente o que aconteceu no passado. Aqui no Brasil, onde cada um das senhoras e do senhor considera que nós avançamos e onde ainda estamos parados? Bom, eu acho que é assim. Eu quero fazer uma elogia aqui ao trabalho que foi feito pela Comissão de Anistia para falar da política de reparação no Brasil. Eu quero dizer, acho que isso é muito importante, foram mais de 80 mil processos, nem todos foram julgados ainda. Infelizmente, é um trabalho que está interrompido, é importante se dizer, houve uma intervenção na Comissão de Anistia, com as caravanas da Anistia, não só no âmbito da reparação financeira, mas da reparação simbólica e o trabalho que ainda tem para se fazer. Quer dizer, no Brasil, o Brasil se distingue pela qualidade do trabalho de reparação. Há críticas, há vários elementos que dizem que talvez isso tenha, para alguns, sido um calabouca, que isso é interessante para comparar com a Argentina, muitas vezes lá na Argentina eles não quiseram reparação, que era uma maneira de manter a memória viva, esse é um debate aberto. No plano das reformas institucionais, eu acho que há muito a fazer, talvez é onde o Brasil, não é onde ele menos avançou, porque eu acho que onde ele menos avançou é no âmbito da justiça. A gente não tem no país nenhum agente do Estado, nenhum militar, até hoje, responsabilizado por crimes cometidos no âmbito da sua atuação no regime, na ditadura, né, contra os direitos humanos. E por fim tem no âmbito da, vamos dizer, do direito à memória e à verdade, independentemente do seu próprio relatório. O que ela gerou de processo de multiplicação de comissões setoriais, estaduais, municipais, em câmaras... E a comissão que não existe ainda dos mortos... A de mortos desaparecidos, mas enfim, é dizer que isso gerou no país a produção de memória e de documentos que eu acho que ainda podem gerar, dependendo da maneira como eles veem a público, da maneira como isso chega à sociedade civil, uma reflexão interessante sobre esse nosso passado recente. Como o professor colocou, acho que desses quatro pilares, o eixo da justiça realmente é o que é considerado o eixo atrofiado dentro da transição brasileira. O eixo da reparação é considerado como o eixo estruturante, porque foi o que teve uma política pública mais robusta ao longo do tempo. Uma política pública que, inclusive, foi avançando na sua perspectiva de atuação. O professor colocou um pouco isso, saindo de uma perspectiva simplesmente material para uma perspectiva simbólica, dizer que as caravanas da comissão de anistia têm que ser públicas, porque aquelas violações que se pretende reparar também foram públicas, foram feitas no meio de uma sociedade. Então, a sociedade também tem que ouvir esse pedido de desculpas às pessoas. E acho que é importante falar também que todos esses eixos se comunicam. Então, à medida em que se fortalece a perspectiva da reparação através da comissão de anistia, se fortalece também a política de memória e de verdade. Mas, realmente, o nosso calcanhar de Aquiles é a justiça. Há muitas famílias, aqui no Distrito Federal, inclusive, que nunca conseguiram localizar os seus entes queridos. E aqueles que conseguiram, fizeram por esforços paralelos ao Estado e não através das instituições. Do ponto de vista do Ministério Público Federal, eu acho que quando nós movemos as ações, fazemos as investigações, mesmo, e continuamos fazendo, mesmo depois dessas posições já citadas do Supremo, nós fazemos exatamente porque entendemos que esse nosso trabalho não é só de punição, mas também de memória e verdade. Porque cada investigação, cada denúncia descreve os fatos e nomeia aqueles que estavam envolvidos naqueles fatos. Nós estamos movendo também ações contra os legistas e é importante dizer que o CRM paulista, ele caçou registro de médicos que participaram, atestaram que presos podiam continuar sendo torturados. Então, é isso que o professor falou. O Comissão Nacional da Verdade levou questões para outras áreas da sociedade que nós não tínhamos pensado no primeiro momento. Então, o trabalho do Ministério Público Federal, ele não é só no sentido repressivo, no sentido da punição, mas também, ao fazermos isso, estamos trabalhando com a memória verdade. Por isso, temos uma força-tarefa hoje no Araguaia, que é onde talvez a investigação, propriamente dito, seja ainda muito difícil, como foram os atos e há muito a se descobrir ainda do Araguaia, dos desaparecidos do Araguaia. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradecemos a presença dos nossos convidados, a subprocuradora-geral da República, Luísa Friesheisen, o professor de História da UNB, José Otávio Nogueira, e a advogada Camila Gomes. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau.